Queremos comida! Comida! Queremos comida! Jamais, hein, fomeada? Olha aí, ó. Vai lá pra ver, você vê que ficamos sem prato. Já viu o sol lindo que tá fazendo? Eu vi. Lucas, são nove horas da manhã, viu? Será que não é um pouco cedo pra gente comer macarrão, não? Pra coisa boa, não tem hora certa. Pode atacar tranquila, que o tempero tá perfeito. Melhor do que o que eu fiz pra Verônica na tua noite de nupces. Poxa, até macarrão também cê fez pra ela? Serviço completo é o que eu mais gosto. Você sabe que tinha uma coisa estranha, assim, que tava acontecendo, que era... Não sei se cê sabe que eu sempre fui mulherendo. Ah, não me diga, é mesmo? Não, que sempre tem alguma coisa, assim, que justifica a gente se apaixonar por elas, né? Sim. É que, não sei se sabe pelo fato de ser mulher mesmo, né? Que é um ser humano, assim, tão gostoso. Hum, tem umas minhas discordâncias, sabe, Lucas? Desgraçado, sabe que cê cozinha bem, meu? Eu vou engordar uns três quilos. Não, mas cê tá precisando, meu. Cê tá, emagreceu muito. Tá magrinha, uma coisa. Mas, olha, mesmo assim, tava te falando. Ficava com ela aqui, com aquela mulher nos meus braços, linda, fantástica. É, não, que deixa eu colocar uns onze mesmo. Mas eu ficava olhando pra ela, e era você que eu via. Teu rosto, teu pezinho miniatura, tua cinturinha pequena e molinha, tua saboneteira, era você. Ô, Luca, se eu fica falando assim, eu fico convencida, cê sabe disso. Cê sabe, naquela noite também, lá no quarto que ia dizer era do seu Jamil, eu também sonhei com você. Naquela noite eu tive certeza que eu não ia poder mais viver sem você, que eu não ia conseguir. Ô, Luca, quer parar de comer todo o macarrão? Você fica fazendo eu falar, falar, e você vai comendo tudo, larga com você. Agora eu quero te dar um presente, que é um presente pra mim também. Olha. Duas anilhanças, Luca. Pois é, tá vendo? Casa comigo. Porque eu vou voltar a jogar, vou pro Corinthians, sabia? Aí o juiz não vai poder mais dizer que eu sou vagabundo, não vou atrapalhar você também conseguir. Conseguiu o nosso pedrinho de volta, casa comigo, João. E aí E aí E aí